Música O Quimão é uma infraestrutura portuária que está preparada para receber qualquer tipo de navio. Desde os navios de pequena dimensão, navios médios e navios de grande porte. Nós temos condições para receber todo o tipo de navios. No interior do porto, atracados ao cais, navios até 215 metros, navios com cerca de 2 mil passageiros visitantes. Navios com dimensões superiores a esta ficarão fundeados ao largo da Praia da Rocha e com um serviço de transporte dos passageiros, um serviço de tenda, é possível desembarcar em segurança e em condições de conforto todos aqueles que nos visitam nesses navios de maior capacidade. Os pilotos da barra recebem o contato do navio com bastante excelência que permite avaliar as condições de entrada no dia da escala fazendo uma avaliação prévia das condições meteorológicas locais, das condições de maré permitindo municiar o comandante do navio que a pilotagem assiste. de toda a informação necessária para que a operação de aterragem em entrada no porto e a atracação ao cais seja uma operação enquadrada pelos mais elevados padrões de segurança. O piloto da barra desloca-se para fora numa lancha de pilotos, uma lancha especializada para esse tipo de operação, sobe à ponta do navio onde faz uma avaliação com o comandante do navio trocando informações técnicas, informações que são importantíssimas para planear a operação de aterragem, entrada e atracação no cais em segurança. Fora da barra, o piloto assume a condução da navegação e apoia tecnicamente o comandante nessa operação de atracagem ao cais e na saída procede de igual forma, de forma que esta passagem de navegação em águas restritas se processe com toda a segurança e conforto para os passageiros que nos visitam. Existe uma relação de profunda complicidade entre o piloto da barra e o comandante do navio. O piloto da barra é um homem que comandou navios, fez a sua formação na Escola Superior Náutica Infanto do Henrique, colheu as mais elevadas qualificações náuticas para desenvolver a sua atividade a bordo dos navios, exerceu a sua atividade no mar como oficial de navegação imediato e comandante de navios e especializa-se depois num local. Esse apoio aos colegas que estão no comando dos navios envolve-se também de uma relação de amizade muito grande. Os colegas que nos visitam, quer portugueses, quer de países estrangeiros, têm uma profunda amizade com os pilotos de barra. Depois de uma operação de atracação, uma manobra bem sucedida, há sempre um espaço depois para uma visita à terra, às vezes para um almoço entre amigos, em conjunto, permitindo também que o comandante do navio tome contacto com a cultura local, com a realidade local, com a nossa gastronomia e seja ele próprio um embaixador de Portugal no mundo ao levar, enfim, todas as emoções, todos os prazeres que colheu das suas visitas ao nosso património, aos museus, da degustação da nossa gastronomia local extremamente rica e de matriz mediterrânica, a gastronomia muito ligada ao mar e aos produtos da pesca e, de facto, dessa relação resulta também um fator de aproximação das companhias ao Porto e é um instrumento de promoção do destino também extremamente importante para Portimão e para o Algarve e para o país. Se quiser estar a par de todas as novidades do programa, visite a página Cruzeiros no Facebook, onde encontra toda a informação atualizada. e, de facto, dessa relação atualizada.